Abertura 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 Amém. 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 Eu estou rindo, eu estou rindo, eu estou rindo. Trê-les-te e-cã, o dí-ví-te Andro, Jesus, som spasinem, irmã, que o púcle O bí, jo, vstoridja, sassoim, prepúte pro neboc Jo, vino, anglás, a-vore Trê-les-te e-cã, o dí-ví-te Jesus, pírona parára, o, Jesus, pírona vinúť nása Tu odbuke sa meňje ovíni Šajter džúva z Jesus a meňa glátu A šal pírona, píron svetora A šal pírona, Jesus Jesus, pírona parára, o, Jesus, pírona vinúť nása Tu odbuke sa meňje ovíni Šajter džúva z Jesus a meňa glátu A šal pírona, pírona svetora A šal pírona, Jesus A andro, Jesus, som spasinem, irmã, que o púcle O bí, jo, vstoridja, sassoim, prepúte pro neboc A andro, Jesus, som spasinem, irmã, que o púcle O bí, jo, vstoridja, sassoim, prepúte pro neboc Jo, vino a gláta, sávore, trele stejícá O díjite, Jesus, pírona parára Jezus, pírona vinúť nása Tu odbuke sa meňje ovíni Šajter džúva z Jesus a meňa glátu A šal pírona, pírona svetora A šal pírona, Jesus A šal pírona, pírona vinúť nása Jezus, 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 pírona vinúť nása Tu odbuke sa meňje ovíni Šajter džúva z Jesus a meňa glátu A šal pírona, pírona svetora A šal pírona, Jesus A šal pírona, pírona vinúť nása A šal pírona, pírona vinúť nása A šal pírona, pírona svetora Víčiná Víčiná Tu salvarou Lúvo de estroada Pararás, droada Sai, cagere Me pereu Trau brinche Me pordeu Me pordeu Tirou do pôr Me amare E lê A cana Me pereu Trau brinche Me pordeu Tirou do pôr Pre amare Me pereu Me pereu Me pereu Viči nás Viči nás Tu sám svrto Tu sám svrto Viči nás Tu sám barou Tu sixth Viči nás Tu sám svrto Lígidas dos Álvaro Ovo de Estroana, Pararastroana, Sai Cangueri Me terão, Probreche, Me curteu, Tirou do cujo Me terão, Probreche, Me curteu, Tirou do cujo Me amare, E vai agarrar Me curteu, Me perdeu, Tirou do cujo 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 Me perdeu, E vai agarrar Me perdeu, Probreche, Me perdeu, Tirou do cujo Me perdeu, Tirou do cujo Me perdeu, Tirou do cujo Me perdeu, beats, Tirou do cujo E no brinche, a cana, me pere, me pere, E no brinche, a cana, me pere, E no brinche, a cana, me pere, me pere, E no brinche, a cana, me pere, me pere, E no brinche, no. Brinche.